Quem é Tudo o que é bom é de graça Mas só raça Somos iguais Quem é que não gosta de amizade E felicidade Quem é A nossa vida é um instante Não vale a pena olhar para trás E estas coisas quero ter Saúde, amor, carinho e paz Com este modo de viver Neste mundo de nações Voltará a humanidade Aos nossos corações Quem é que não gosta de dar um beijinho Quem é De ter amor, saúde e muito carinho Quem é Tudo o que é bom é de graça Mas só raça Somos iguais Quem é que não gosta de amizade E felicidade Quem é Alguns só querem ter dinheiro E outros nada podem ter Olhando para o mundo inteiro Ainda há muito a fazer Vamos dar as nossas mãos Tudo o que é bom é de graça Uma só raça Somos iguais Quem é que não gosta de amizade E felicidade Quem é Com este modo de viver Neste mundo de nações Voltará a humanidade Voltará a humanidade Aos nossos corações Quem é que não gosta de dar um beijinho Quem é De ter amor, saúde e muito carinho Quem é Tudo o que é bom é de graça Mas só raça Somos iguais Quem é Que não gosta de amizade E felicidade Quem é Quem é Que não gosta de amizade E felicidade Quem é